A Amazônia bateu o recorde de emissão de carbono entre os anos de 2019 e 2020. É o que concluiu um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgado hoje em Brasília. Trinta pesquisadores assinam o estudo que deve ser publicado pela revista Nature. A partir de imagens aéreas, eles concluíram que em um ano, o aumento da emissão de carbono na Amazônia chegou a 122%. Só em 2020, a Amazônia foi responsável por lançar na atmosfera mais que o dobro de carbono emitido entre 2010 e 2018. Os dados apresentados pelos pesquisadores mostram ainda que a impunidade quanto aos crimes ambientais e a pressão econômica de atividades que desmatam sem promover queimadas podem estar por trás desse aumento. No período analisado, houve redução na aplicação de multas, enquanto os alertas de desmatamento dispararam. Só a exportação da madeira bruta aumentou 700% até 2020. Nós também tivemos um aumento de 70% na área plantada de soja e 60% na área plantada de milho. E o rebanho bovino aumentou 13%. O sudeste amazônico, que compreende metade do Pará e o estado do Mato Grosso, foi a área que mais emitiu carbono. E, segundo o INPE, está muito próximo de não se recuperar. Nosso objetivo é desenvolver soluções para os gargalos científicos e tecnológicos, agregar valor aos produtos, gerar desenvolvimento e renda para essas próprias populações que habitam na Amazônia, uma zona que corresponde a 30 milhões de brasileiros e brasileiras. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.